Estamos recebendo aqui na TV Meio Norte o gerente de marketing do Sampaio Corrêa, Mauro Privado. Ele que vai falar hoje um pouco sobre a organização do concurso MIS Sampaio Corrêa 2015. Como é que está, Mauro, essa preparação para o concurso de MIS do Sampaio 2015? Então, Gil, esse ano a gente vai fazer uma coisa muito maior do que em 2012. Em 2012 foi experimental. Na verdade, a gente nem tinha um departamento de marketing montado. A gente foi contratado, foi uma coisa terceirizada. O presidente quis fazer o evento, teve a ideia. A gente colocou em prática, mas tudo muito em caráter experimental. Foi um evento menor, aconteceu lá na Chopperia Marcelo, na ocasião, com uma banda local. A gente fez tudo muito rápido, o processo todo girou em torno de 15 a 20 dias, da concepção até a execução. Ou seja, foi um processo, um projeto muito a toque de caixa. E isso dificultou em alguns aspectos, sobretudo na divulgação, o público não foi tão bom. Já esse ano, não. Esse ano é tudo muito mais organizado, com o passado, feito em etapas. Então, a gente está agora em uma etapa de inscrições pelo site oficial do clube, que é sampaiocorreiafc.com.br. E já temos umas 30, mais de 30, eu acredito, candidatas inscritas. Algumas muito boas, por sinal. A gente tem uma comissão que vai pré-selecionar essas candidatas. E o período de inscrição vai até o dia 31 de agosto. Então, quem quiser se inscrever até o dia 31 de agosto, a gente recebe essas inscrições. Vamos fazer uma pré-seleção e as oito melhores candidatas irão à júri popular. Nessa primeira fase, Mauro, as meninas que têm que fazer a inscrição, elas já têm que enviar fotos? Como é que é? Então, é exatamente isso. Você faz um cadastro, é um cadastro um pouco longo, é um pouco cansativo, mas é importante para a gente conhecer as candidatas. Lá no site está tudo explicadinho, nome, endereço, blá, 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 algumas questões de perfil pessoal. E você coloca uma foto de corpo inteiro, para a gente ter uma ideia da figura da pessoa, da presença da pessoa. Só uma ou várias fotos? Não, na verdade o sistema permite uma só foto. O que acontece? Uma foto boa, né? Como a gente pede normalmente o perfil no Facebook da pessoa, o que acontece? A gente olha, se a gente achou legal a pessoa, a gente vai no Facebook da pessoa, olha as fotos, outras fotos da pessoa, e aí, bom, essa candidata aqui está no rumo certo. Então, a gente vai lá e tem como avaliar melhor. O sistema só permite uma foto. Então, entre todas as inscritas no site do Sampaio, oito vão ficar, é isso? É, as oito vão ficar. A gente tem uma comissão organizadora, do qual eu faço parte. O Gil, inclusive, se candidatou a fazer parte da comissão. A gente todo para. Então, a gente tem uma comissão formada por mim, pela Sara Castelli, que é a outra gerente de marcha do Sampaio Corrêa. O próprio presidente fez questão também de escolher as pré-candidatas, as candidatas, na verdade. E, além disso, o fotógrafo vai fazer, tem um fotógrafo que a gente vai escolher que vai fazer parte da comissão, além do pessoal da produção. Então, a gente, nossa comissão no total serão entre oito e dez pessoas que vão selecionar essas oito candidatas, as oito finalistas. Feito isso, essas oito candidatas passarão por um ensaio fotográfico, um grande fotógrafo da cidade, uma produção, uma mega produção. E essas fotos vão para o site do Sampaio e lá vai ter uma votação, uma votação de juro popular, entendeu? Para eleger a musa da torcida, entendeu? Porque aí o segundo passo vai ser eleger a musa do Sampaio só lá no dia do evento. A premiação é boa, né? É boa, é boa. A premiação em dinheiro é R$ 2.500 para a vencedora do musa do Sampaio, que será eleita por um júri, eleita por um júri, né? De profissionais especializados, eleita lá no dia do evento, com um grande show, tá? Vai ter uma premiação, essa premiação é R$ 2.500. A segunda colocada, também eleita por esse júri lá, vai receber R$ 1.250. E a musa da torcida, essa eleita pela votação no site do Sampaio, recebe também R$ 1.250. Podem ser duas ou a mesma pessoa ganhar esses dois prêmios, não é isso? É, em 2012 a gente seguiu o mesmo critério. Então, na época, a mesma vencedora, a vencedora do júri popular, que foi do musa da torcida, também ganhou lá no júri do concurso. Então, ela ganhou duas premiações e esse mesmo critério vamos seguir esse ano, entendeu? Se ela for eleita pela torcida como musa e ela ganhar lá, ela vai ganhar a premiação como musa da torcida e como musa do Sampaio. Tá certo, então, Mauro. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na TV Meio Norte e deixe aí a mensagem para as meninas que querem se inscrever. Então, pessoal, é o seguinte, garotas, meninas bonitas de São Luís, eu sei que a gente tem muitas torcedoras belíssimas, a gente vê isso no Castelão em todos os jogos, são mulheres maravilhosas, as nossas torcedoras. Se inscrevam, tem tempo ainda. Hoje é dia 13, a gente vai até o dia 31 de agosto com as inscrições pelo site oficial do clube, www.sampaiocorrefc.com.br. Você se inscreve, manda uma foto, não custa nada se inscrever, é rapidinho. E a gente, sendo selecionado, a gente entra em contato e você passa a ser uma das candidatas oficiais. Só para lembrar aqui o público em geral, o grande evento Musa do Sampaio este ano vai ser produzido por uma empresa especializada em produção de eventos. A gente está com umas reuniões pré-agendadas, vai ser um evento de primeira altura da torcida do Sampaio Corrêa, vai acontecer em uma grande casa de shows, com uma grande banda, e esse evento deve ocorrer possivelmente no início de outubro. Não tem data ainda, mas podem esperar que será um grande evento. Então, conversamos com o Mauro Privado, ele que é gerente de marketing do Sampaio Corrêa.